Bom, a Constituição Federal completa 30 anos em 2018. Por esse motivo, o Colégio Adventista da Bahia se transformou em um grande fórum. No evento, os jovens promoveram uma viagem no tempo e defenderam projetos de lei desenvolvidos por eles que participam do projeto Parlamento Jovem do Governo Federal. O Colégio Adventista da Bahia incentiva muito a gente a criar projetos e pensar fora da caixa com os simpósios. A grande preocupação do Colégio Adventista da Bahia foi justamente trazer o aluno para o protagonismo do processo educacional. A mensagem da dignidade da pessoa humana, a mensagem do respeito aos direitos fundamentais, a mensagem de que eles devem lutar para garantir esses direitos. No ano em que comemoramos 30 anos da Constituição Federal, o Colégio Adventista da Bahia se propôs a incentivar seus alunos a estudarem a Constituição, que se tornou o principal símbolo da redemocratização no país e possibilitou a liberdade de pensamento. A gente tem que ter possibilidade de permitir que esses jovens que não experimentaram, por exemplo, determinados momentos muito duros e muito difíceis na história do Brasil, eles possam pensar no que esses temas significaram e no que essas ações repercutem para eles até hoje. Para tudo isso que a Constituição vem, para poder estabelecer um patamar mínimo de dignidade humana para o homem moderno brasileiro. Aquilo que define uma nação forte hoje em dia é justamente a capacidade da população aprender, tomar para si a Constituição. Então, os 30 anos da Constituição Federal brasileira entra nessa perspectiva, como foi dito, em cima de uma pedagogia ativa, de protagonismo, onde os estudantes ensinam. Alguns estudantes já foram aprovados na primeira fase do Parlamento Jovem Brasileiro, que incentiva a criação de projetos de lei que serão avaliados e poderão ser defendidos na Câmara dos Deputados brasileira. É uma oportunidade para que eles possam estar tendo conhecimento desse amplo processo, que é a Constituição do Legislativo, do Executivo e do Justiciário, daquilo que a nossa Constituição Federal abrange como uma oferta das obrigações do poder público, mas também dos direitos e dos deveres de cada cidadão. O meu projeto de lei complementar a alteração da Lei 9468, que torna obrigatório nas instituições públicas e privadas voltadas ao ensino médio e fundamental a capacitar os seus discentes em noções imprescindíveis e primeiros socorros. São projetos viáveis de serem colocados em prática, tanto na esfera municipal como no âmbito nacional. Se o cidadão conhece o texto constitucional e quanto mais cedo ele conhece esse texto, melhor ele vai conseguir desempenhar as suas funções. A educação adventista tem grandes e nobres objetivos. Cidadãos responsáveis, com amor à pátria, ao semelhante. É tudo o que a escola adventista deseja para esta vida e a vida eterna.